E eu estou aqui com a empresária e digital influencer Milene Rodrigues. Milene, nos fale um pouquinho de você. Eu sou empresária do ramo da moda, eu trabalho com a moda feminina. Sou casada, mãe de dois, eu tenho um casal, a Júlia e o Henrico. Sou uma pessoa que gosta muito de aventura, amo andar de moto, patins, amo a natureza, a cachoeira, amo, e estou sempre nesses lugares. Então, eu falo que eu sou uma pessoa bem eclética, gosto de tudo. Sim, Milene, como você vê hoje o papel da mulher na sociedade? Eu vejo a mulher que está cada dia mais alcançando seu espaço. Hoje em dia, não tem mais aquela coisa de que mulher não pode, mulher pode. Mulher pode sim, pode tudo o que ela quiser, basta ela querer. Gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Para você, mulher, não desista do seu espaço, não desista de ser incrível, poderosa. Você pode tudo. E esse negócio de que as coisas que são de homens, que mulher não pode, pode sim. Mulher pode tudo. E eu deixo aqui a frase que eu gosto muito, assim, que é sobre empoderamento, né? Nós podemos tudo, nós podemos mais, cada dia mais.